Olá minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja ótimo. Estou eu aqui de novo e hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo como dar volume, volumão. Tem gente que adora aquele volumão, né? É. Então eu trouxe para vocês o resultado de um volumão usando apenas uma escova rotativa, meninas. É. É muito grandioso o resultado. Fica aí e vê esse vídeo até o final e não esqueça de se inscrever aí. Dá uma força para a nega. Quem já se inscreveu? Aquele mil beijos nos seus corações. Compartilhe com seus amigos. É isso aí. Deixe seu like. É, estamos precisando de like aí, meninas. E para quem não tem escova rotativa, você pode usar o secador e uma escova. Bora lá? O barulho vai ser enorme. Para quem já tem essa escova, sabe que o barulho é bem, mas daí vocês vão ver o resultado, tá ok? Bora lá? Passo a passo? Tchau. 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 Que barulhão é esse? Então, meus amores, eu vou abaixar aqui para eu pegar o meu pente. O pente que nos acompanha. Voltei. Então, meus amores, eu dei o pente lá embaixo. Olha, aqui eu já passei a escova e esqueci de falar com vocês. Meu cabelo está lavado, hidratado, tá? Aí ele seca. Ele seca não, ele diminui muito quando a gente lava o nosso cabelo enroladinho. Então, depois de lavado, hidratado, você deixa ele secar por uma meia hora. Aí depois você vem com uma escova para fazer o volumão. Ele tem que estar um pouco seco. Aí depois que você passou a escova, aí você vem com o pente. E olha, olha como ele já vai mudando, gente. Olha, tem como se deixar assim, volumes maiores, menores. Aí vai do jeito que você quer arrasar aí. Se você quiser arrasar à noite, de dia, com aquele volumão misericórdia, muito gostoso você ter o resultado que você procura, né? E aqui no canal Negras Lindas Naturalmente, é aí que eu trago para você, né? Olha só que breque pau. Por que usar a escova e não só o pente? Gente, a escova, ela dá uma erguida bem mais no volumão. E não acaba assim com os seus enroladinhos, sabe? Não vai ficar esticado. Vocês vão ver aí no final como fica maravilhoso. Olha, meninas, que volumão é esse? Meu Deus! Gente, olha só. Olha, olha. Ah, meu Deus, isso é o máximo. Então eu te pergunto, ah, esse volume não tá bom ainda, Negras Lindas, o que eu faço? Meus amores, você liga mais a escova e dá mais uma puxada. Pode ficar tranquilo com o seu cabelo, não vai ficar liso o esticadão. Ó, ó. Olha só que fantástico. Olha só que volumão perfeito. Olha só, meus amores. Olha só. É, você quer arrasar com volumão? Tá aí a dica, meus amores. É isso aí. Tchau, beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.